A Autarquia de Esporte aqui do município de Rolim de Moura tem feito parcerias importantes aqui na cidade com empresários, empresas, tudo para poder beneficiar os atletas aqui do município. A gente vai conversar agora com o Ili Zanetti, que é presidente da Autarquia de Esporte, que vai explicar mais um pouco e falar de uma nova parceria que a Autarquia está fazendo a partir de hoje. Zanetti, uma nova parceria que vai contribuir na formação dos atletas aqui do município de Rolim de Moura. Com certeza, Omário. Para nós hoje é um dia muito importante. Estou muito feliz, eu e toda a minha equipe, devido a essa parceria fechada com a Simone, nutricionista, e com a Isabela também, que vão fazer parte dos nossos projetos da Merolim. Essa formação de hoje em dia, para trabalhar com os atletas, ter o acompanhamento delas é de sua importância. Muito importante. Lembrando que nós temos os coordenadores que já são da Autarquia, vamos nomear os monitores assim que voltar, assim que passar a pandemia, e esses profissionais que vão fazer parte com a gente, tanto a Isabela quanto a Simone, o doutor Naico da fisioterapia, a doutora Gabriela, psicóloga, isso vai fortalecer muito os projetos. A gente acompanhava antigamente, não tinha isso. Então, assim, onde fortalece? Na prevenção, principalmente na nutrição, também como na fisioterapia. E na parte psicológica também. De repente, um atleta precisa da psicologia, até para os próprios pais, para os familiares. E a doutora Gabriela vai estar à disposição também no nosso quadro aí, para que a gente possa realmente fazer um trabalho profissional. Você fazer, abrir, criar um projeto social é muito fácil. Difícil você deixar ele profissional, como a gente tem que ser. Eu gosto assim, a equipe está de parabéns pela nossa parceria que nós fizemos. Agradecer muito a Simone e com a Isabela, porque topou de imediato, né? E não é um projeto social, não tem fins lucrativos para elas. Mas, assim como eu, eu acho importante a gente ajudar. Chegou a hora da gente contribuir. E, graças a Deus, esses profissionais do município, os empresários, estão acreditando no nosso trabalho, né? Então, a gente só está aguardando mesmo a pandemia passar, para que a gente possa colocar em prática. William, o acompanhamento de uma nutricionista não é muito barato hoje. E essas crianças, enfim, terão esse apoio no 0800, vamos dizer assim? Tudo no social, tudo no 0800. É importante porque, como eu falei, os projetos sociais, a gente vai ter que trabalhar de acordo com os bairros, né? Então, vai ter bairro que a gente vai ter, que as meninas vão ter que fazer um cardápio diferente, para os meninos seguirem, né? E nós vamos ter também, Mário, o importante, muito também importante, é o alto rendimento. Onde nós vamos implantar no município, tudo a custo zero. Toda a estrutura que o município tem, que a prefeitura, que o nosso prefeitual está nos oferecendo, nós vamos usufruir da melhor forma possível. Vamos sugar mesmo isso aí, porque é importante, né? A gente sabe que Rolim de Moura, Rondônia, é talentosa, né? É rica em crianças, em jovens, adolescentes, com muito potencial. E nada mais justo, né? Ter essa aceitação com esses profissionais. Tenho certeza que o projeto vai decolar, porque, além da gente ter os técnicos, a gente ter os coordenadores e ter os profissionais que vão trabalhar, a soma desses profissionais da nutrição, da fisioterapia e também da psicologia vai ajudar bastante no nosso projeto. A Autarquia de Esporte desenvolverá ações com orientações nutricionais, junto a crianças e adolescentes. E a Simone Barbosa e Isabela Drapowski serão as nutricionistas responsáveis por este trabalho. Trabalhar junto com a equipe multidisciplinar do município de Rolim de Moura, junto com essas crianças e adolescentes, para ter um desenvolvimento melhor na área física, mental e nutricional, principalmente, né? Um novo desafio pela frente, né? Que vai contribuir para a formação de novos atletas aqui no município. Sim, tanto para eles quanto para a gente, para mim que estou iniciando agora nesse momento, né? Vai ser maravilhoso. Vale a pena? Vale, com certeza vale sim. A ideia é prestar um serviço de orientação aos alunos e pais, desenvolvendo hábitos alimentares saudáveis. Nós aceitamos esse desafio e realmente é um desafio muito grande, né? Trazer a alimentação saudável para a população, sabendo desse momento que nós estamos passando, questões financeiras. Então, nesse projeto nós vamos, o nosso principal objetivo é nutrir, né? Trazer os alimentos mais importantes para essas crianças, para esses adolescentes que vão participar, né? Do nosso projeto, para que eles possam ter um desenvolvimento melhor, para que eles possam se desenvolver no esporte, né? Tanto no esporte quanto na escola, quando voltar às aulas, né? A gente imagina que essa pandemia passe logo, para que tudo volte ao ritmo normal. Sabeli, com essa pandemia, enfim, a nutrição, ela é um pouco mais difícil de trabalhar com ela, porque isso requer um cuidado a mais. Com certeza. Com essa pandemia, o Brasil volta ao estado de fome, né? Volta à classe de fome e a gente sabe que tem muitas famílias passando necessidade. Nesse momento a nutrição é extremamente importante, né? Mesmo que seja a nutrição básica, do básico mesmo, para que não seja comprometido o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Nesse momento de pandemia, a nutrição é extremamente importante, porque através dela a gente consegue blindar o nosso sistema imunológico, né? A gente consegue combater várias doenças, principalmente a Covid-19 também.